No episódio anterior da série Comunidade IP, mostramos um pouco da história dos 62 anos dessa empresa que cuida com tanto carinho da nossa comunidade. E no programa de hoje, vamos acompanhar o último episódio do ano, que vai falar do cuidado da empresa com a sua gente. Para cuidar de seu bem mais importante, ou seja, de seus colaboradores, a IP conta com um departamento que recebe o nome de área de gente, do qual fazem parte profissionais que são responsáveis por todos os processos de recursos humanos da empresa. Porém, mais do que recrutar, selecionar e admitir, a área de gente da IP acompanha de perto o desenvolvimento e as necessidades de cada um dos colaboradores. A partir desse ano, a IP denominou a área de recursos humanos como área de gente. Esse objetivo da nossa área visa trabalhar o indivíduo não apenas como recurso, mas sim como pessoa. E para isso a gente vem trabalhando resultados por meio das pessoas, apoiando a liderança. E obviamente que esse apoio na liderança, a área de gente, entende do negócio, conhece do negócio, tem a mesma meta do negócio e trabalha voltada para resultado. O modelo da área de gente funciona através de parceria de negócio, onde o nosso principal objetivo é estar dedicado junto com os colaboradores internos para a busca de resultados efetivos e para o desenvolvimento dos nossos colaboradores, podendo aproveitar o momento de crescimento da empresa. Bom, as vantagens do modelo de parceria de negócio é que estando todos os dias no posto de trabalho, onde realmente as pessoas estão, onde elas têm todo o seu desenvolvimento e as dificuldades, as parceiras de negócio ganham a confiança dos nossos colaboradores para estar realmente apoiando nas necessidades, onde os nossos colaboradores se sentem à vontade em falar a todo momento com as parceiras e com isso nós deixamos de ter qualquer lacuna e a gente consegue efetivamente estar desenvolvendo a nossa gente e estar criando um clima muito bom de trabalho dentro da IP. É justamente esse clima de trabalho que surpreende aqueles que vêm de fora. O carinho e o cuidado com os colaboradores fazem da empresa uma grande família, a família IP. O desenvolvimento de sua gente é uma preocupação constante da IP. São milhares de treinamentos realizados todos os anos. Então esse é o principal foco de trabalho nosso desse ano. Nós estamos com um modelo de patrocínio no que tange à Bolsa de Estudos, aos programas de desenvolvimento, programas de liderança, programas voltados a treinamento com ferramentas inovadoras de mercado, como o Greenbelt e outros programas assim por diante. Eu vou falar um pouquinho para vocês de como funciona a área de desenvolvimento organizacional da IP. É uma área focada em treinamento e desenvolvimento dos nossos colaboradores, sempre com foco no nosso resultado. Fechamos esse ano de 2012 com 4.600 treinamentos, que somaram mais ou menos 53 mil horas de treinamento para os nossos colaboradores. Alguns programas de destaque fizeram parte desse momento aí de desenvolvimento para a nossa gente. Entre eles, a gente tem treinamento para as áreas administrativas, comercial, logística e também para as áreas industriais, para as nossas fábricas. Nós também acompanhamos todos os treinamentos realizados, que são apoiados pela área de desenvolvimento organizacional e depois analisamos os resultados colhidos com esses treinamentos. Além dos treinamentos, a IP investe em programas de desenvolvimento contínuos para auxiliar os colaboradores na aquisição de conhecimento e a empresa a alcançar seus objetivos. São as chamadas academias. Hoje nós temos aqui foco em academia de líderes, academia de sopro, academia de química, academia de logística. Algumas delas nós desenvolvemos o projeto esse ano para executar o ano que vem e algumas já estão em andamento. A soma dessas academias que eu estou comentando aqui com vocês, ela forma o início da nossa universidade corporativa, que é cada vez mais a gente trazer o conhecimento para os nossos colaboradores, focado no nosso negócio, focado no nosso resultado, no nosso segmento mesmo de atuação. Para que os produtos sejam fabricados com qualidade e cheguem com segurança até os consumidores, a equipe industrial participa de atividades práticas e teóricas especiais. Hoje, por exemplo, nós estamos com a carreta do Senai aqui, trabalhando com o desenvolvimento da nossa equipe de manutenção e também alguns operadores e supervisores participando desse treinamento. A carreta está aqui há mais ou menos 13 dias, trabalhando no desenvolvimento com foco na melhoria de indicadores aqui para a nossa fábrica. Isso é importante para os nossos colaboradores e a gente quer cada vez mais poder trabalhar isso aí durante os próximos anos. É uma empresa que está crescendo muito, então a gente tem muitas oportunidades e a gente está muito à disposição para preparar essas pessoas para poder assumir novos desafios, para poder assumir outras oportunidades. E com isso é só realmente treinamento, desenvolvimento aí da nossa gente. Outro benefício que a IP oferece é o programa de Bolsa de Estudos, que abrange cursos técnicos de graduação e pós-graduação e incentiva colaboradores na busca por conhecimento. Eu trabalho aqui na Química Amparo já faz uns dois anos e meio já e vi no começo do ano na intranet a inscrição de Bolsa de Estudos e me inscrevi e já estou indo para o segundo ano de gestão da qualidade, estudo na Unifia. Estou muito agradecida à Química Amparo pela oportunidade que está me dando de crescimento e quero cada vez melhorar mais. Faz 11 anos estou na IP, há um ano vi no Moral a oportunidade de ter a Bolsa de Estudos. Me inscrevi, o RH, o meu supervisor, deu todo suporte para essa campanha. Faz um ano estou fazendo já logística, graças a Deus estou indo muito bem. Estou no segundo ano, quero me formar aqui na IP, crescer aqui como supervisor na IP. Tenho todo o apoio no RH. Essa oportunidade não é só para mim, é para todos. Basta a gente querer correr atrás também e buscar. Aqui tem campo para tudo. Campo aqui na IP para a gente trabalhar não falta. Com tantas ações voltadas aos colaboradores, o resultado não poderia ser outro. Aqui na IP, os talentos internos são valorizados e crescem pessoal e profissionalmente a cada nova oportunidade abraçada. Um ponto importante que eu gostaria de trazer como mensagem do nosso programa aqui é que a IP não é apenas uma fábrica de produtos de higiene e limpeza, e sim uma fábrica de oportunidades. Pelo tamanho, pelo modelo sistêmico, pelo modelo de atuação, pela forma profissional de atuação. Hoje nós estamos trabalhando a nossa gente, trabalhando o desenvolvimento e muitas pessoas estão crescendo junto com a IP. Comecei a trabalhar na IP em abril de 2005 como ajudante de produção na área industrial. Alguns meses depois eu tive a oportunidade de trabalhar na área administrativa. Nessa época no departamento pessoal eu não tinha o conhecimento técnico e com pouco mais de um ano, alguns meses trabalhando no departamento pessoal, eu fui contemplado com o programa de bolsa de estudo da empresa. Meses depois, trabalhando na área de treinamento, eu tive a oportunidade de trabalhar como parceiro de negócio. Eu tive uma nova oportunidade depois de nove meses, oito meses, trabalhando como parceiro de negócio, que foi trabalhar na área de remuneração, na área de cargos e salários, que é onde eu estou atualmente. Fico muito feliz pelas oportunidades que a IP tem me dado, desde trabalhar na produção até hoje na construção da minha trilha de carreira dentro da área de recursos humanos. Iniciei o trabalho na Química Amparo em 2008 como estagiário da área de vendas, administração de vendas. E em 2009 fui contratado para ficar na área de inteligência de mercado. No início de 2009 surgiu uma oportunidade para uma área de precificação, um projeto estratégico que a companhia visava implantar ao longo do ano. Em 2010 fui promovido a coordenador de pricing, no qual tinha três pessoas comigo trabalhando nesse projeto de precificação, implantando o conceito de preços no mercado, olhando o mercado de fora para dentro, entendendo como é o comportamento dos preços no mercado e ajustando a nossa política internamente. Ao longo de 2010 construí e estruturei a equipe de pricing e em 2011 fui promovido a gerente de pricing. Isso mostra que a Química Amparo vem investindo nos talentos e vem dando oportunidade para que os profissionais da região e de todo o Brasil possam desenvolver bons trabalhos internamente. E é assim que a IP cuida bem da sua gente. Cuida bem dessas pessoas tão especiais que fazem parte da família IP e trabalham diariamente para a construção de um mundo melhor. Então, dentro da IP hoje, o nosso convite para as pessoas é que venham participar desse projeto, participar desse propósito. O profissional, quando ele vem trabalhar na IP, ele não pode olhar para o cargo que ele vai estar ocupando, mas sim olhando as oportunidades de crescimento de novos cargos dentro desse nosso modelo de atuação. Todo mundo, obviamente, conhece a IP, conhece os produtos, conhece a IP no mercado, conhece todas as características visuais da IP. Mas seria importante conhecer a nossa fábrica de oportunidades, conhecer o que nós temos de oportunidade de crescimento, de desenvolvimento pessoal, profissional. E seria uma honra muito grande ter vocês aqui trabalhando com a gente. Fica aqui o convite, então. Venham conhecer a nossa fábrica de oportunidades. Música Música E nós chegamos no último episódio do Comunidade IP do ano de 2012. Foi um trabalho muito prazeroso. Contamos com o apoio e todo o empenho de toda a equipe da APTV. Em especial da Karina, do Mauro, do Kuki, da Elane, da Diene e da nossa querida Vânia, quem agradecemos muito pela oportunidade. E lá na IP agradecemos a todos. Cada um colaborou da sua forma, ajudou em cada depoimento, em cada declaração, separando materiais pra que nós pudéssemos levar até você em casa. Então nós agradecemos muito a toda a família IP. E eu gostaria de deixar uma mensagem de um Feliz Natal pra todos vocês. Que Jesus os abençoe muito. E nós nos vemos em 2013 com a continuação da Comunidade IP. E aí E aí E aí